Salve meus queridos, sou o canal Lógico de RP, mais um vídeo pra vocês, e velho, hoje o vídeo ó, tá daquele jeito, mais um vídeo sobre o assassino da rua 18, que vocês estão curtindo demais, e é o seguinte, o Red, rapaziada, ele voltou nas lives e tal, beleza? Top, fico muito feliz por ele, e é o seguinte, o Red, ele não tá sabendo sobre esse RP, ah, mas o Red pode ter visto, rapaziada, o Red estava totalmente off, ele não sabe nada sobre esse RP, e hoje então vamos ver a reação dele, vamos saber sobre o assassino da rua 18, que está aí pela cidade, e não sabe o que é o Paulo, então isso que é o massa, então se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha os amigos, que Deus abençoe cada um de vocês, abraçam logo, vamos lá ver. Ah, tá boa essa câmera, trompa, tá ruim, tá me dando tique, velho. Rua 18, irmão, que danada é a rua 18, mano. É uma rua chamada 18, que desgraça é essa, chat? Tomar no cu, mano. Já estava com saudades. Almei, chat. Fala se não é o Onixgo na situação. Um segundo. Pronto. Tá sem cor a câmera? Tá com cor sim, caralho, tá bêbado. Instacom? Mano, isso aqui pode ser algum metagame, viado. Deixa eu ver essa porra, isso aqui pode ser algum metagame, mano. Assassino, rua 18. Como assim, velho? Morte à humanidade. Abra matando todo mundo, faz isso no início. Pô, seu polícia, escrever seu polícia é foda, né, velho? Glória de tatuagem 1, pra facilitar o trabalho do necrotério. Linda a Hortência, dormindo. Lindo minha vida, mandar um beijo pra Hortência. A noite de quarta-feira está se iniciando. O cassino hoje recebe um corpo. Menos um peso. Menos um trabalhador na terra. Eu sei que... Visitando o norte. Que isso, viado. Olha essa porra, moleque. A volta do... Como é que é o nome do outro assassino lá, tropa? A ambulância da praça recebe um corpo nessa bela noite de quinta-feira. A volta do zodíaco? Nove meses de agarruinha. Suas livres salva nosso dia. Boas vindas às águas do Nióbio. O Caneacão recebe uma vítima nessa tarde. Conheceu os ETs na vila do ETs. Feliz sexta-feira. Essa coitada veio conhecer o Bahamas. A polícia incompetente hoje está tentando abafar a situação. Fez um péssimo trabalho. O povo está revoltado, tá? A... A Sol está aí trabalhando. Que isso, moleque? Que isso, moleque? A volta do zodíaco, tá? Bagulho doido, tá, filho? Hã? Vambora. Atenção, eu estou muito feliz por vocês. Depois de receber inúmeros comentários pedindo para estar recomendando um jogo RP para estar jogando no celular, eu fui atrás e encontrei um que eu estou até agora impressionado. Meu parceiro, tenho umas notícias para você. Você está procurando um jogo RP mobile para jogar e não acha nenhum? Então apresenta a vocês a One State. A One State é um jogo online de RP para seu celular. Com o mapa gigante, ele é sem dúvidas o melhor jogo e mais similar ao GTRP. Disponível tanto para iOS quanto para Android. E o melhor, você pode escolher a sua profissão. Desde policial, médico e até mesmo para a sua família. Enfim, é um jogo super divertido. Com inúmeras possibilidades, onde a sua imaginação é o limite. E o melhor, é que o jogo é totalmente liberado e não tem aqueles anúncios chatos que outros jogos têm. Sem contar que você pode fazer amizade com outros players e construir a sua história. Então sem perder tempo, já baixe a One State clicando no primeiro link da descrição do vídeo. E para ficar melhor ainda, vamos fazer o seguinte. Os 100 primeiros que cadastraram usando o meu código que está aparecendo na tela, vai estar ganhando umas premiações exclusivas no jogo. Não perca tempo. E é o seguinte, vamos ver agora então um novo assassino que está vindo pela cidade. É isso mesmo. Olha só aí. Mas às vezes ele nem reparou em Sacon, entendeu? E nem acompanha a TV também. É. Tem esse detalhe. Tem outro perfil fazendo a mesma coisa, né? Se puder, apaliza a lista aí no grupo, por favor. Infirmo. Hoje ele não postou, mas ontem tem uma cara de palhaço. Nada a ver. Ele postou dois contos. A gente não tem perito? Para reanimar alguém, Joãozinha? Não, a gente está vendo também. A gente não tem médico na DRF, só no hospital. Tem um médico aí, mas eu preciso de um perito. Aqui só tem dois assassinos da rua 18. Não, então. Não, é outro nome. É outro tipo... Então. Aqui, gente, vai achar outro. É que na hora foi dentro do meu grupo, aí... Aqui, achei. Tá. Culandro. Quer ver o que eu sou assim nesse chamado? Eu acho que é muito ativar, Joãozinha. Ah, isso é um queijinho. É, um queijinho dos esmaios. É, um queijinho dos esmaios. É, um queijinho dos esmaios. Aí ele deve estar querendo copiar. Ah, oi. Com licença, desculpa, tem uma qualidade. O meu irmão, ele é médico mesmo? Ele é. Ele está conversando com o... Ele está conversando com o... Ele está conversando com o... Bom, que nada. É... Ele está copiando os passos do assassino da Rua 18. A gente tem que estar investigando quem. A gente tem que estar vendo quem é essa pessoa. E, de fato, ele também está fazendo assassino. Ele está fazendo também assassinato de velocidade. Ele também tem que ser preso. Só que, ó, diferente do... Assim, né? Vamos ver os próximos passos desse cara, né? Mas, por exemplo, ele só está com cinco seguidores. E, assim, deu um like só. Pode ser que por ele não ter tido, tipo... Ninguém ter resultado. Pode ser que ele... É, pode ser que ele não continue, mas... Sim. Pode estar abrindo um R.O. da situação. E vamos estar observando o... Está conto mesmo. Até porque ele, aparentemente, não deixa nada além da foto, né? Que vi ele na foto. A francesa comentando uma foto dele, solteiro. Mas era uma foto antes do crime. Era só uma foto do... Quem sabe. Então, acabamos de ver aí esse novo assassino aí, tá ligado? Pelo jeito aí, velho. Ele está aí, né? Se inspirando aí no assassino da Rua 18. E está tentando também botar terror na cidade do complexo. Bem, eu não sei de verdade mesmo. Eu falo de fora do RP, né? Quem sabe que o assassino da Rua 18, por exemplo, é o Paulo. Esse aí eu não sei exatamente quem é. Então, se vocês souberem, comenta aí e tal. Mas, enfim. Então, a gente viu também a reação do Red. Tá ligado? O Red não sabe o que é o Paulo. E vai ser muito bom aí. É o que ele descobri dentro do RP, que é o Paulo. Velho, vou criar o para você, rapaziada. Chat da live. Pelo amor de Deus. Para de dar meta. Isso é muito chato. Isso acaba com a graça, pô. Eu, velho. Isso é muito chato. Os caras flodando, ainda bem que tinha a DM lá para escrever as mensagens. Ah, é o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Pô, deixa o cara descobrir dentro do jogo, velho. Para de estragar, porque eu fico nervoso mesmo. Não estou nem zoando. Eu fico nervoso de verdade, pô. Pelo amor de Deus. Isso é feito demais. Isso é que eu assisti. Mas, enfim. Não pega. Para com isso. E pronto. Para de ficar dando meta. Enfim. Então é isso. Espero ter curtido o vídeo. Fique com Deus. Abraço. Um Lorde. É nóis. Um Lorde. Um Lorde. Um Lorde. prominent różnych różnychLes Shutdowns. Obrigado.